Um adolescente morreu e duas pessoas ficaram feridas a bala em Juiz de Fora, na zona da mata. Eles estavam num ponto de ônibus quando o atirador passou disparando. O alvo era o menor de idade que estaria envolvido em crimes. Os policiais foram chamados por moradores que disseram que três pessoas estavam esperando o ônibus neste ponto quando uma fiorina branca passou e um homem atirou. Aqui há marcas de sangue onde um rapaz de 17 anos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Upa Norte, mas morreu lá no hospital. Na unidade de pronto atendimento, parentes e amigos do Tales Lourenço de Oliveira estavam muito abalados e não quiseram gravar entrevista. A polícia suspeita que o alvo dos tiros era o adolescente e que as outras vítimas foram baleadas por estarem perto dele no ponto de ônibus. É um menor já envolvido com furto de veículo, roubo de veículo, já esteve internado no centro socioeducativo. As duas outras vítimas, a criança e a mulher, foram lesionadas de raspão, passam bem. Nós já temos informações do possível autor e estamos ainda realizando levantamentos, buscando filmagens para que a gente consiga realizar a prisão dos autores que participaram desse homicídio. Na Upa Norte, a informação passada foi de que o menino estava com uma munição alojada numa das mãos e aguardava transferência para o HPS ou outro hospital para fazer uma cirurgia. Segundo a PM, a mulher de 59 anos foi atendida no Hospital Monsinai e passa bem.